Tô fazendo pudim na panela elétrica, hein? Calda prontinha. Mistura preparada e na forma. Cobri com papel alumínio. Meus Deus! Ligando a panela elétrica. Quase no máximo. Agora só esperar. Começou a ferver e cozinhar. Ferve, ferve, cozinha, cozinha. 40 minutos de cozimento. Será que deu certo? Está cozido é bar. Cozinhando mais um pouquinho. Coloquei no congelador para gelar mais rápido. Hora da verdade. Deu tudo certo. Minha filha é emocionada. Que linda. Ficou lindo mesmo. Eu amei. Apreciei. Gostou? Deixe seu like. Tchau. Tchau. Obrigado.